Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje o assunto é sobre tireoide. O tema é tireoide, o passo a passo para regular com a massagem nos pés. E para quem não sabe, prazer, eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal, criador, mentor desse método de praticar a reflexologia podal. A glândula tireoide, glândula importantíssima do nosso corpo, responsável por todo o processo hormonal. Ela entende que o processo da mulher, né? A mulher tem o seu ciclo todo mês, passa pela menstruação, aquela chatice, aquele aborrecimento, aquele mau humor, enfim. Se a glândula tireoide não está funcionando adequadamente, aí o ciclo menstrual se torna muito mais, aspas, né? Problemático, muito mais desconfortável, né? Então vamos em frente. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica localizada na parte anterior do pescoço, abraçando a traqueia. Em resumo, a tireoide, se você pegar a sua garganta assim, ela fica por aqui, ó. Quem está com a tireoide não está funcionando legal, aí precisa de exames médicos, né? Que mensuram as taxas hormonais. Os hormônios produzidos por ela é o T3 e o T4. E elas agem em nosso corpo e metabolismo desde a formação fetal até a senilidade. Até ficar velhinho, 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 velhinho. E a gente precisa, de alguma forma, mantê-la trabalhando bem. À medida que ela não trabalha de forma regular, pode trazer transtornos para o corpo. Desde cansaço, fadiga, ganho de peso, perca de peso. E a gente tem aí os sintomas do hipertiroidismo, é quando ela trabalha de mais. E tem o hipo, o hipo quando ela trabalha de menos. O ideal é que ela fique balançada, né? E quem vai dosar para atendimentos médicos, aí tem o médico responsável que ele cuida dessa parte. E aí, como que a gente consegue ajudar um cliente ou uma cliente que está com hipertiroidismo ou hipotiroidismo? A gente tem nos nossos pés o ponto onde fica a tireoide. Quem sabe aí onde fica a tireoide no pé? Comenta aí. Quem é que sabe quanto a tireoide fica na gargantinha do dedão? Do jeito bem SPO de ensinar vocês. Então, onde é a gargantinha do dedão? A gargantinha do dedão é aqui, o dedão tem uma gargantinha, né? Se você pega o dedão, dá uma dobradinha assim, ó. Você vê que o dedão faz uma gargantinha. Então, esta gargantinha é o ponto da tireoide. Tudo aqui e aqui em volta também do dedão, ó. Toda essa volta aqui, ó. Então, imagine um anel no dedão. Tudo aqui em volta representa tireoide e paratireoide. Então, o que você deve fazer? Tanto para quem está com o hipo ou para quem está com o hiper, deve trabalhar a tireoide. Ah, mas se o meu está hiper, se eu trabalhar eu vou deixar ele mais hiper ainda? Não. Ah, mas o meu está hipo. Está pouco. Se eu trabalhar eu vou deixar ele mais para baixo? Não. Aí tem algo que é muito especial em nosso corpo. Ele tem o poder de autorregulação. O que ela está precisando é de um estímulo natural. Natural. A tireoide precisa de um estímulo natural. E como que faz, né? Apertando e soltando, né? Você pode fazer apertando e soltando. Você pode fazer assim. Apertando e soltando. Você pode trabalhar aqui em cada dedão. Em cada dedão sobre tireoide e paratireoide. Você pode fazer massagem de uns dois minutinhos em cada dedão aqui na gargantinha, tá? Trabalha o pé direito. Depois você trabalha o pé esquerdo, né? Trabalha o pé esquerdo e tal. Então, no nosso método SPO, a gente tem alguns protocolos que eu nomeei, que eu criei. O primeiro protocolo é o protocolo geral. É o PG. Olá, sou o professor Roberto Rodrigues e hoje trago um convite muito especial pra você que deseja não apenas aliviar suas próprias dores, mas também transformar esta habilidade em uma fonte de renda. Faturando de dois a cinco mil reais por mês com a reflexologia podal. Imagina só poder ser terapeuta de si mesmo. Ser terapeuta de si mesmo, acabando com as dores físicas, acabando com as dores emocionais e ainda ter a capacidade de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso tudo é possível através da reflexologia podal. Quero te convidar para o meu novo evento 100% online, 100% gratuito, com o direito a certificado e participação. Vem aí o workshop da reflexologia podal. Durante esse workshop eu vou compartilhar com você técnicas poderosas que não só vão beneficiar a sua saúde, o seu bem-estar, mas também lhe darão as ferramentas necessárias para você iniciar uma jornada lucrativa como terapeuta. Não perca esta oportunidade de transformar 2024 no ano da sua reinvenção pessoal e profissional. Inscreva-se agora clicando no link que está aqui abaixo na descrição e junte-se a muitas e muitos que já estão prontos para fazer deste ano um ano inesquecível. Te espero lá! Então o que você vai fazer? Você vai fazer o PG mais QP, queixa principal. Com isso você consegue trazer daquilo que for possível uma harmonização de forma natural para a glândula tireoide. Eventualmente se você está precisando ou se vai continuar precisando tomar ali os hormônios, os hormônios que o médico te recomenda, eventualmente você começa, ele começa a ver que não precisa tomar aquela taxa alta. E quem vai dosar, quem mensura o quanto a tireoide está funcionando bem ou não é o médico. Você começa a fazer massagem, tireoide começa a trabalhar melhor e fala, opa, nossa, a taxa subiu demais ou abaixou muito, né? Você vê, ele está querendo, o médico ele quer regular. Você faz a massagem e às vezes passa do ponto que ele quer regular. Então ele começa a reduzir. Então a reflexologia associada ao trabalho médico, né? Você pode trazer um benefício absurdo para o seu cliente. Então aqui, para um primeiro atendimento, você faz PG mais QP. Ou seja, nós vamos dar um pouco mais de atenção depois de fazer o protocolo geral, na mesma sessão, você faz o QP, que é o quê? Gargantinha do dedão. Então no protocolo geral, você vai fazer a gargantinha do dedão. Depois lá, quando estiver lá no finalzinho da sessão, você vai dar uma repassada onde você entende que é a queixa principal. Qual é a queixa principal? Ah, minha tireoide não está legal. Aí você vai na gargantinha e trabalha ali mais uns dois minutinhos. Perfeito. Quem quer mais conteúdo, é só se inscrever aqui no YouTube. Deixa aquele like legal também. Grande abraço a você. Espero que você tenha gostado. Tchau.